Tira o teu pé do chão Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já queirei as fontes com o passado E os meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada eu não me desvio nunca mais Estou firme, eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Estou subindo pra um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Cristo vive E os meus pés Estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada Eu não me desvio nunca mais Eu sou firme Eu não me desvio nunca mais Estou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Igreja Igreja Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu vou crescer Ninguém vai me deter Ninguém, ninguém Estou subindo, subindo Mais alto, mais alto, mais alto Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo 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 Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Ninguém vai te deter, meu alma é Cristo, meu alma é Cristo.